Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Salve-se Quem Puder. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Segunda-feira, 21 de junho, no capítulo de hoje. Após a explosão ocorrida na delegacia da Polícia Federal e a destruição das provas obtidas pelas meninas que incriminavam Dominique, o policial Nanico informa às três amigas o que elas tanto temiam. As três serão separadas e enviadas para novas famílias no programa de proteção a testemunhas. Nanico vai deixar Kira completamente desolada ao informar a moça que ela vai ser a primeira a deixar a cidade de São Paulo. Depois de terem se embebredado em uma noite bastante animada e terem dormido juntos, Rafael e Júlia vão se assustar bastante ao acordar e se depararem um com o outro na mesma cama. O ex-noivo de Kira vai ficar muito impaciente por ter dormido com Júlia e vai deixar a moça bem desconfiada quanto às suas atitudes. Mário segue completamente frustrado por ter visto Helena no restaurante Empório e não ter conseguido falar com ela. O pai de Luna, que foi impedido por Alejandro e Gabi de ter um contato mais próximo com sua ex-esposa, vai deixar o casal de amigos muito preocupados ao afirmar que pretende voltar ao local e confrontar Helena. Alexia, Luna e Kira ficarão revoltadas com a punição da Polícia Federal de separá-las e mandar cada uma para um estado diferente no programa de proteção. As três então vão tomar uma atitude radical para ficarem perto uma das outras. Inconformadas com o anúncio de Nanico, o trio de amigas vai preferir correr riscos e deixar o programa de proteção do que ter que se separar. Elas vão seguir muito unidas, mesmo sem ter as provas que incriminam Dominique e sua quadrilha. Mas antes de continuar, participe conosco. Diga nos comentários o que você acha. Será que as meninas estão fazendo certo em abandonar o programa de proteção? Ou será que elas não estão correndo mais risco? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever em nosso canal. Com o envolvimento de Hermelinda e Zezinho no plano das moças e a invasão da casa de Dominique, não vai restar outra solução e Nanico vai demitir os dois do programa de proteção. Zezinho e Hermelinda, que já estão muito próximos das meninas, vão decidir continuar protegendo elas por conta própria. O grupo vai se manter bastante unido de agora em diante no objetivo de combater a vilã Dominique e colocar toda a quadrilha atrás das grades para terem sua vida antiga de volta. Após ter passado uma noite de amor com Julia, Rafael vai desabafar com seu sócio Renzo e contar tudo para o rapaz sobre o que aconteceu e sobre a moça que ele conheceu na balada. Cada vez mais envolvidos e tomando a decisão de se assumirem como casal, Kir e Alan vão juntos pensar em qual será a melhor maneira de contar aos filhos do advogado sobre o namoro dos dois. Eles se preocupam bastante com a relação que as crianças vão ter e uma possível rejeição do envolvimento deles. Rafael vai informar ao seu sócio Renzo que um dos investidores solicitou que fosse feita uma auditoria interna na Labrador e para isso virá uma advogada para a empresa dar continuidade no processo. O rapaz apenas não esperava que o improvável fosse acontecer nessa auditoria. Rafael vai ficar muito surpreso ao descobrir que Julia é a advogada contratada pelo investidor para fazer a tal auditoria na empresa. Tomando a iniciativa então de contar para os filhos que está namorando com a babá deles, Alan vai contar para as crianças que está se relacionando com Cleide. A preocupação deles com relação à descoberta de Mosquito e Queen será justificada, pois a relação das crianças não será a que Alan esperava. O casal de peixinhas vai ficar furioso ao saber que o pai está namorando com a babá que eles tanto gostam e vão deixar Alan bastante surpreso. Luna vai tomar uma decisão muito radical por conta dos riscos que ela e o pai podem estar correndo depois da saída do programa de proteção. A moça vai decidir se afastar de Theo e vai surpreender o rapaz ao dizer que os dois precisam conversar. Esse foi o resumo de hoje da novela Salve-se Quem Puder. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Um forte abraço e até o resumo do próximo capítulo. E aí E aí